Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. E tem outra coisa também que parece que, igual o Fábio, parecia que era telepaticamente que eu ouvia, era isso, sabe? E outra coisa, sabe aquela pergunta que eu fiz? Foi respondida dentro de mim. Aquela pergunta que eu falei, como que Deus conseguia? Ser feliz. Ser feliz se tem outras pessoas com essas más escolhas no mundo. Por que ele não controla isso? Ele me respondeu que... Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas. Um canal descontraidamente sério. Sabe por que que, no caso, ele fica... Ele é Deus, mas enfim... Ele não sente isso, né? Isso que eu estava sentindo, por conta de que ele sempre dá oportunidades para as pessoas. Foi isso que ele me falou. Ele me falou que ele não cansa de dar oportunidades. Mesmo que a pessoa não queira, você pode ver. Todas as pessoas têm oportunidades boas na vida. E as oportunidades boas, a gente deve pegar essas oportunidades boas. Mas, ao mesmo tempo, se você rejeitar essa boa oportunidade, foi uma coisa que já passou. E outra coisa, né? No começo lá que eu estava indo... Olha o que eu descabelei. No começo lá que eu estava indo com essas mulheres, representa uma coisa na minha vida, e também acho que é para todos os seres humanos que têm uma fé. que a gente deve, sim, fazer nossas petições, fazer nossas orações. Porque eu sei que tem alguém ouvindo, tem alguém preocupado individualmente com cada ser humano, com coisas que a gente acha que é boba. Como eu disse, como que ele parou um pouquinho para vir tratar isso dentro de mim? Uma coisa que eu já sabia, mas que as desilusões estavam me fazendo me afogar nos meus próprios sentimentos. Entendeu? Sim. Eu me lembrei de Jesus naquela passagem na casa de Marta e Maria. Não sei se você lembra, né? Que ele ia para Jerusalém, mas tinha essas amigas, Marta, Maria, e Lázaro, né? Eram três irmãos que moravam numa casa. E ele era amigo desse pessoal. E era perto de Jerusalém, então ele passava lá. Aí um dia ele chegou de surpresa, e Marta estava extremamente preocupada com a casa, que estava toda desarrumada, tudo sujo. Ela saiu correndo para arrumar tudo, e Jesus chegou de visita, de repente, não mandou um WhatsApp antes, né? Exato. Aí ela ficou apavorada e foi arrumar tudo, e Maria, em vez de fazer isso, sentou-se junto de Jesus e começou a conversar com ele, como você, né? Jesus, me ensina aí alguma coisa, me diz por quê, por que que isso acontece, por que as coisas são assim, como é depois da morte. Perguntas existenciais, né? Que Jesus podia responder para ela. Jesus estava na casa dela. Ela tinha que aproveitar aquele momento. E Marta, não. Queria arrumar a casa para Jesus não ter aquela impressão de que ela era uma mulher relaxada. É isso mesmo. Aí Marta disse, Jesus, Marta não se conformou. Jesus, você não está vendo que eu estou aqui desesperada, tentando botar tudo no lugar, e Maria fica aí sentada junto de você e nem sequer se preocupa, não me ajuda. Aí Jesus disse, Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Imagina ele olhando para ela e falando isso. Bem calma. Tu te preocupas com muitas coisas. E, na verdade, só uma coisa é importante. E essa coisa Maria escolheu. Quer dizer, Maria fez a melhor escolha, né? É verdade. Então é isso. Às vezes a gente tem uma coisa tão maravilhosa diante da gente, o próprio Jesus, e a gente fica preocupado com besteira, né? O que é que vão pensar? O que é que ele vai pensar se a minha casa estiver desarrumada e os pratos sujos? Tinha tanta coisa para fazer ali com a presença de Jesus, e ela fez se preocupar com a casa, né? E ainda disse assim, ainda reclamou com Jesus. Jesus, você não está vendo não? Manda essa mulher fazer alguma coisa aí, me ajudar. Mas sabe por quê? Você falou isso hoje, ontem. Eu vi uma... Eu estudei sobre isso. Sobre essa passagem, hein? E sabe por que Marta estava tão preocupada? Porque naquele tempo eles andavam, Jesus andava com o grupo, né? E eles andavam muito. Então, quando eles chegaram, eles estavam com muita fome. Entendeu? E tanta preocupada ali. É. Tanto de homem com fome. Eles chegavam sujos, com fome, cheio de carência, cansado, né? E ela queria talvez atender a isso aí, porque naquele tempo não tinha asfalto, não tinha pedra no chão, era areia, areia, poeira. Aí os pés chegavam tudo empoeirados, na catela do percado, os homens suados, com fome, né? Realmente, ela se preocupou com isso. Não, não, não. Mas imagina, Jesus, né? Marta já via Jesus como como uma pessoa que a gente não podia desperdiçar nenhum momento junto dele. Tinha que estar com ele, esquecer todo o resto. E ela já tinha entendido isso, né? E Marta, não. É isso mesmo. E também outra coisa que eu entendi é que ele pode ser um amigo de todo mundo, sabe? Ele quer ter um relacionamento individual com cada pessoa, né? Eu tenho uns dias que eu converso com muitas pessoas, eu participo de alguns grupos onde que, às vezes, as pessoas mandam orações, fazem perguntas, falam falta de fé, alguma coisa assim. E, às vezes, as pessoas falam comigo assim, olha, eu nunca tive nenhuma experiência eu tô com pouca fé, eu não tô acreditando mais, né? E, às vezes, eu... Aí, depois dessa experiência, veio só um versículo, né? Pra mim, assim, que todo dia parece que ele anda na minha cabeça. E eu não sabia nem onde ficava. Mas é aquele que fala assim, Buscareis e me achareis se me buscares de todo o teu coração. Então, ele sabe quando a gente tá buscando de todo o nosso coração. Então, às vezes, é uma coisa pequena. Mas se ele sabe que você tá sendo sincero, ele pode fazer. Né? Eu falo porque já teve coisas que eu falo assim, isso é muito pequeno. E foi feito pra mim. Um exemplo, assim, de uma coisa, assim, que eu falo assim, boba. Um dia, eu estava voltando do meu trabalho, eu ainda morava com minha mãe, né? Antes de casar. Aí, dentro de mim, eu falei assim, nossa, que vontade de comer morango com leite condensado. Só pensei. não falei pra ninguém. Desci do ônibus. Aí, encontro com a minha mãe voltando do sacolão. Aí, ela vai e vira pra mim e fala assim, eu comprei duas bandejas de morango pra gente comer hoje com leite condensado. Nossa! Parece um milagre. Olha pra você ver. Eu cheguei. Eu jantei, logo após a janta, ela colocou uma bacia lavou os morangos, jogou e a gente foi comendo. Eu falei assim, que interessante. É, eu costumo até brincar com a minha filha. Minha filha tem mais idade que você. Ela já está, vai fazer 30 anos. Está mais nova. Aí, eu brinco com ela dizendo assim, olha, cuidado com as coisas que você tenta, contenta, porque você pode conseguir. cuidado com as coisas que você deseja, porque você pode alcançar. Porque tudo nasce da nosso desejo, a gente cria aquela realidade, parece que a gente atrai aquilo que a gente deseja. E a gente atrai também o que a gente teme. São duas coisas que eu tenho visto que a gente atrai. É o que você teme e o que você deseja. aí você precisa viver essas experiências, né? O desejo é necessário porque você não pode sair desse mundo desejando algo, deixando aqui algo que não foi vivenciado. Porque assim como eu acho que foi você mesmo que falou, que Deus vivencia na gente tudo que a gente sente, né? Se eu quero tocar em alguma coisa, Deus está vivenciando aquilo através de mim. Se eu quero sentir o sabor de alguma coisa, Deus está saboreando por mim. Quer dizer, Ele é o que vive as experiências, né? Através de tudo. Eu estava dizendo assim, a gente não pode sair desse mundo sem realizar os nossos desejos, né? Porque é Deus querendo experimentar através de nós. Aí a gente volta, sai dessa vida e diz, mas eu não fiz aquilo, eu não comi morango com leite e louça. Aí você é capaz de ter que voltar a outra vida para comer morango com leite e louça. Então, ficou incompleto se você não fizer isso, né? É. Agora, lógico que a gente tem que ter cuidado, como eu estava dizendo, tem que ter cuidado porque de repente você quer experimentar uma coisa que não vai fazer bem para você. Tipo assim, eu quero saber o efeito que a droga tem no meu corpo. Dizem que a gente faz uma viagem maravilhosa. Aí você vai, experimenta aquilo e fica escravo daquilo. Porque a gente tem droga que basta experimentar uma vez, né? É. Eu falo porque eu acredito que, igual eu falo, o meu irmão foi esse caso. Por causa de amizades, os amigos se reuniam, né? Vamos experimentar isso. Portanto, que alguns, né? Naquela época que eu estava ainda tentando descobrir o que está acontecendo, né? Um rapaz chegou a mim, que era um desses amigos, e falou, falou, não, seu irmão, ele não tem vício. Ele só foi na onda da galera. Só que chega um tempo que esse trend vai experimentar, vai curtir, se torna repetitivo e a pessoa não consegue sair desse ciclo. É. Aí vira vício, né? Vira. E como virou? E eu acho que é um caso de muita gente, né? Então, assim, é preciso bom senso, porque tem coisas que, como eu estava dizendo, a gente tem que experimentar tudo que a gente tem vontade. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter noção de que tem coisas que é melhor não experimentar. e eu acho que quando a gente chegar lá do outro lado, a gente não vai se arrepender do que a gente deixou, porque tinha consciência que aquilo não era bom. Não era bom, eu não quis, acabou. Mas aquilo que era bom e eu não fiz, talvez faça, dê um arrependimentozinho, né? É. Às vezes, por isso que eu falo, nunca perco uma oportunidade, sabe? Uma oportunidade boa. eu falo que, tipo assim, ocorreu uma vez, eu ver uma oportunidade boa para uma pessoa, olha, eu falo assim, oportunidade boa não é só aquela que você vai ganhar um dinheiro, você vai ganhar uma coisa, né? Ou uma carreira, algo na vida profissional. Eu falo que uma oportunidade é ajudar uma pessoa, de dar um conselho, falar algo que vai, assim, caminhar uma pessoa. e ocorreu uma vez, eu num ponto de ônibus e uma outra pessoa. Chegou um rapaz que tinha acabado de sair da prisão. E ele tinha conseguido dinheiro para comprar um chinelo. E ele começou a falar com essa outra pessoa do meu lado, que era um outro rapaz, sobre o que ele queria fazer, que a mãe dele ia ficar feliz, que ele estava diferente, que ele ia mudar, que... Você conhecia ele ou só estava escutando a conversa? Só escutando, né? Porque eu trabalhava no centro de Belo Horizonte, ali na... Augusto de Lima, e eu vim daquele rapaz falando. E como eu sou mulher, eu falei, não, vou deixar... Eu pensei, porque eu queria, porque eu sempre... Eu sou assim, eu queria dar um conselho para ele, motivar ele, né? Só que eu falei assim, não, vou deixar para o rapaz, porque ele está conversando com o rapaz, é a chance dele falar. O rapaz não falou. O rapaz ficou com medo do menino por causa do... A história, né? Então, quando esse menino pegou o ônibus, aí um cara que estava dentro do ônibus começou a conversar com ele, e nisso as pessoas entrando, e falou exatamente aquilo que eu pensei que era para aquele rapaz falar. Então, quando ele entrou no ônibus, eu fui e virei para esse rapaz que eu conheci e falei assim, olha, você perdeu uma oportunidade de ajudar uma pessoa. Então, outra pessoa ajudou aquele rapaz. Então, também tem essas oportunidades na vida, de falar uma palavra para alguém que vai ajudar. Fazer o bem, né? É. Fazer aquilo que não é fácil fazer, né? Jesus falava sobre isso. Ele dizia, olha, fazer coisas boas para os seus filhos, parentes, amigos, todo mundo faz. Agora, fazer uma coisa boa para uma pessoa que é uma pessoa difícil, que não vai lhe dar prazer, que não vai trazer de volta nada para você, isso sim é que é um grande mérito, né? Você fazer o bem a essa pessoa. Então, às vezes, surge a oportunidade de você fazer, ganhar esse mérito aí. E você, às vezes, não faz, porque diz, olha, vem aquele cara, que saco, né? Olha, vem aquela pessoa que enche o saco, e tal. É essa pessoa que precisa ser amada, né? Que precisa de ajuda, realmente. Agora, aquele que só faz você rir, que só traz coisas boas, que traz boas notícias, aí você, ah, que bom, quero ficar com ele. mas isso não é mérito nenhum, né? Porque todo mundo gosta disso, né? Todo mundo. Aí é fácil. Aí é fácil. Então, são os desafios que realmente nos enriquecem, né? E a gente, às vezes, esquece isso. Isso. E cumprir, né? Eu acho que a gente está aqui para cumprir, cada um tem sua missão nessa terra, e eu acho que a gente tem que cumprir. Porque... Já que você falou em missão, você... Como é que você identifica a sua missão? Eu identifico a minha missão, vou falar assim, que é uma coisa assim, que... Desde quando eu tinha 12 anos, né? Que eu falei para você que eu tive outras experiências, que eu falei assim, isso é loucura da minha cabeça. Quando eu tinha 12 anos, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Eu fui na padaria comprar um pãozinho, mas eu, tipo assim, naquela idade, eu passava muita dificuldade na vida. Porque meu pai tinha desaparecido desde os 9 anos. Então, eu vivia muito pensativa e triste, pensando, poxa, meu pai me abandonou. Abandonou minha mãe, a gente por causa de mim. Eu pensava que a culpa era minha. Não sei o que tinha na minha cabeça. Assim, meu pai não gostou de mim o suficiente. Não sei explicar pensamentos, né? Então, eu pensava assim, com 12 anos, eu falei assim, eu quero morrer. Mas nunca pensei assim, vou me matar. Só o desejo, né? É, eu falava assim, assim, ó, se existe um Deus, que eu não acreditava muito, né? Não acreditava muito nesse trem, assim, de Deus, que Deus existe, porque eu sofria muito. Então, eu falava assim, ah, Deus, não sei se Deus existe realmente não, porque eu passo fome, né? Pensava tudo isso. Então, um dia, eu falei assim, não, então, se o Senhor existe, né? É, me leva. Aí, eu todo dia falava, me leva. Eu não quero mais sofrer. Enfim, um dia, eu fui comprar o pão, voltando de comprar o pão, aí, eu cheguei próximo à minha casa, aí, eu olhei para o céu assim, e abri um clarão lá em cima no céu, como se fosse um sol em cima de mim. E esse clarão, eu fiquei olhando, e pensei, que estranho, né? Mas o dia estava nublado. Então, foi muito estranho. Aí, eu pensei, o que será isso? E fiquei olhando, olhando, aí, eu ouvi, como eu falei para você, que eu ouvi, eu já ouvi essa voz, que eu ouço sempre. Mas, eu acho que, com o passar do tempo, eu falei, não, isso aqui ali foi loucura da minha cabeça. Eu pensei. Mas, naquele dia, eu ouvi a voz falando assim comigo, você quer, ir nessa idade ou mais velha? Aí, eu fiquei assim, como assim? Eu pensei em morrer. Aí, eu fui e respondi, na minha mente, eu falei assim, nossa, eu falei assim, não. Eu falei assim, não, não posso ir agora. Aí, veio um senso, né? Eu falei, não. Eu falei assim, não, eu quero, eu estava pensando, eu falei, não, eu quero ir mais velha, porque eu ainda, aí, eu não sei por que, que eu falei aquilo, sabe? Porque parecia que eu sabia que eu tinha que fazer mais coisas. De repente, surgiu uma consciência que você não tinha, né? Isso. Aí, eu falei assim, eu não tinha 12 anos, nem, nem acreditava mesmo, eu falava assim, ah, Deus não deve existir, porque eu sofro. Mas, naquele dia, eu falei assim, não, eu tenho que viver mais anos, porque eu tenho muitas coisas para fazer nessa terra. Falei desse jeito. e eu não sabia. É. Eu não entendi o porquê. Tua consciência falou, tua consciência é superior, né? Uhum, falou, não, eu sei que eu tenho que fazer mais coisas. E foi surgindo, assim, aos poucos na minha vida, eu fui, dentro de mim, foi criando, né? Igual eu falo, cada um tem sua missão, foi criando o senso dentro de mim, de ajudar as pessoas e aconselhar. com 14 anos na escola, as meninas me chamavam de psicóloga, porque eu sentava, aí as meninas falavam assim, do nada, alguém surgir e falava assim, aqui, Oi, Yasmin, eu preciso conversar com você. E eu ficava tipo assim, como assim essa pessoa quer conversar comigo? Aí, dava a hora do recreio, o intervalo, e eu sentava na mesa lá, dos professores, a pessoa sentava na minha frente, e falava, tá acontecendo isso, isso e isso, o que que eu faço? Aí, eu falava assim, não, é isso, isso e isso, né? Você não pode pensar tal, tal, e falava, no final, ele falava assim, nossa, quando você fala, nem parece que é você, parece que é Deus falando na sua boca. E eu falava assim, eu levava aquilo com uma naturalidade. e isso com o tempo foi se reafirmando, né? Às vezes uma pessoa, pessoas que eu nunca vi, principalmente quando eu trabalhei no último lugar, que eu trabalhei três anos, às vezes assim, quero comércio, surgiu uma pessoa do nada, não me conhecia, falava assim, eu vejo algo diferente em você, então, você vai me falar o que eu tenho que fazer, não sei por que acontecia isso. E eu não sei como eu tinha resposta para a pessoa, a pessoa falava assim, olha, às vezes um sonho, eu sonhei isso, 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 e é você que vai me falar o que significa eu, como assim? Às vezes a pessoa está doida, e quando a pessoa me falava, na hora eu sentia que eu tinha a resposta para a pessoa, e a pessoa até chegava a chorar, aí eu falava assim, isso acontece até hoje, às vezes eu vou no supermercado, outro dia eu fui no supermercado, e eu estava voltando até de uma oração, aí uma mulher do caixa foi e olhou para mim e falou assim, nossa, só elogiou, que blusa bonita, eu falei, obrigada a ela, qual é a palavra que Deus tem para mim hoje? Do nada, eu falei assim, não conheço, aí eu fui e falei assim, a palavra que Deus tem para você hoje é essa, é essa, ela começou a chorar, eu falei assim, aí eu acredito que minha missão nessa terra, eu acredito em Deus, eu não tenho como mais eu duvidar, porque aconteceu muita coisa comigo, respeito quem não acredita por não ter tido alguma experiência, mas eu tive muitas, então acredito que minha missão na terra seja, né, ajudar as pessoas com palavras, umas palavras de comporto, né, ajudar, aconselhar, encaminhar, e eu também trabalho com crianças, né. Qual é a tua atividade hoje aí? Ó, atualmente, igual eu falei, eu sou maquiadora, trabalho com embelezamento, às vezes faço um cabelo, uma sobrancelha nas clientes, mas na minha comunidade aqui, na minha igreja, né, que eu participo, eu dou aula para as crianças, e o meu objetivo, igual eu falo, não é só falar isso, 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 pronto, acabou, não, eu pergunto como que você está, eu vou, sabe, no profundo, porque, como eu te falei, eu sinto que minha missão é mais com as crianças também. É, eu perguntei se você sabia a sua missão, eu acho que você respondeu de acordo com aquilo que eu também penso, eu acho que a missão de cada um é aquilo que a gente faz com prazer, é aquilo que a gente faz de graça, aquilo que a gente sabe fazer, é aquilo que brota da gente, então não tem dificuldade de saber qual é a sua missão, às vezes pode ser uma coisa muito simples, né, e às vezes pode ser uma coisa complexa, mas cada um tem a sua missão, e essa missão está de acordo com aquilo que brota de você, com aquilo que você, por exemplo, qual a missão de uma fonte de água? É jorrar a água. É uma naturalidade dela. Qual a missão de uma árvore? É dar frutos pra você se alimentar, pra alimentar os outros animais, pra gerar sombra, pra gerar oxigênio, quer dizer, é a vocação da árvore, é aquilo que ela sabe fazer, é aquilo que ela gosta, é aquilo que ela faz por natureza, então é bom que a gente tenha essa harmonia entre aquilo que a gente gosta, sabe, e tem condições de fazer, e o que a gente faz. Porque eu já conheço gente, eu já conheci gente que diz assim, não, eu gosto mesmo de fazer tal e tal coisa, mas isso não dá dinheiro. Então eu fui fazer, eu fui estudar direito, porque direito você pode fazer concurso, passar e ganhar muito dinheiro. E eu observei a vida dessa pessoa e vi, ó, ela fez, mas nunca conseguiu ser feliz como advogada, terminou fazendo aquilo que ela gostava mesmo, de alguma forma. E eu percebi, é isso que eu ia falar, a felicidade não está no... Igual, eu tenho uma profissão, sem ser maquiadora, que eu sou gerente também, gerente administrativa. Sim. Né? Coisa que eu trabalhei muitos anos. E, tipo assim, eu mesmo sendo gerente, eu era, igual eu falei, a minha naturalidade, ela brotava, sim, com as pessoas que trabalharam comigo. Portanto, que tem gente que entra em contato comigo até hoje, por conta de que às vezes, ah, o que você acha que eu faço? Né? Como eu disse. Pedindo ideias, soluções, né? E o dinheiro, ó, o dinheiro, uma carreira, um nome, um profissionalismo, né? Eu falo assim, aquilo que eu ganhei, né? Ah, você é a gerente administrativa da loja, maior, né? E tal, né? Aqui, no caso, lá da Savas, não sei o quê. Então, aquilo, poderia deixar o meu ego muito, né? Inflado, porque eu pensei assim, não, agora eu cheguei onde eu queria. É. E eu vi que, na verdade, a vida não é só isso, né? Que isso é, isso é o pouco. Faz parte, né? Mas não é o principal. Não, não é o principal. Porém, é bom que todo mundo, né? Tem o objetivo na vida. Mas isso não é o que vai ditar se você vai ser feliz ou não na sua vida. Olha, eu queria só resgatar uma coisa, uma imagem que veio daquela sua, da sua experiência, que foi aquela escada. O que você acha que aquela escada significa pra você? na minha concepção, significou que é a vida mesmo. Né? Pra mim, significa que aquela escada era a vida, que a vida vai ter, né? Pessoas pra te ajudar, né? Vai ter momentos que você vai ter que ser forte, vai ter coisas difíceis na vida, pedras no seu caminho pra poder tentar te parar, te desanimar. Momentos em que você vai ter dúvidas, que você vai querer parar, né? E quando eu ouvia você tem que subir, significava pra mim que a vida continua, né? Você tem que continuar a viver. que teu caminho é esse, você tem que encarar ele, né? Ah, é que, não sei se, eu não sei, não lembrei direitinho, mas tem uma coisa lá na, acho que é Daniel 12, na Bíblia, que eu tenho estudado muito, eu tô tendo tantos livros aqui que eu fico lendo e parece que, igual eu falei, depois disso tudo eu fico só querendo saber mais coisas. E lá tava falando sobre que as provações são para o embranquecimento da alma. aí eu falei assim, como assim? Ou seja, né? Aquelas partes difíceis da escada, que são as provações, não são para me derrubar, são para me dar mais força para subir e chegar no lugar que eu preciso chegar, no aprendizado que eu preciso ter. Cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizagem, né? Isso. E eu tenho aprendido isso, que a escada da vida não é fácil. Eu tenho que aceitar que não é fácil, porém... Mas você tem que subir, né? Isso, eu tenho que subir, mas porém não é tão difícil como eu imagino. Sim, porque cada vez que você imaginava que não ia conseguir, aparecia uma solução. Ou alguém lhe ajudava, ou naquele momento mais difícil mesmo, que tinha aquele buraco enorme, você diz, aqui não dá mesmo, aqui não tem como, mas Jesus apareceu e te carregou, né? É. Pequenos milagres que acontecem em nossas vidas, né? Tem momentos que a gente, igual eu falei, teve uma pessoa que eu vi um dia, assim, nesse negócio de TikTok, aí uma mulher tinha pedido alguém para fazer uma oração por ela, uma coisa simples, uma oração. E essa pessoa fez oração para ela. Isso eu vi no TikTok, aí uma pessoa comentou assim, nossa, para que pedir alguém para orar por ela? Não precisa, ela mesma pode. Eu falei, pode, beleza, mas tem momentos que nós precisamos que outra pessoa nos ajude. Por quê? Às vezes, a gente fica fraco. Então, naquele momento de fraqueza, às vezes, a gente precisa que Jesus, né, nos carregue no colo para conseguir suportar aquele momento. Exatamente, a gente pode contar com isso. Ele mesmo disse, olha, não te preocupa não, no caso, eu estou aqui, né? Se não aparecer ninguém, eu estou aqui. E vou estar sempre com você. Bom, eu fiquei muito feliz também com aquela imagem que você falou no início, quando você se olhou e se viu fora do corpo, você era tão bonita, né? Uma luz, aliás, você é bonita também no corpo, mas fora do corpo, parece que você é alguma coisa assim demais, né? Tipo, luz, né? Você ilumina o próprio ambiente, né? Aquela roupa brilhante, aquela ser de luz que você é, apareceu de repente. Eu fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz porque parece que eu sentia que aquilo era o meu espírito, né? Verdadeiro. É quem você realmente é. É por isso que as pessoas quando olham pra você e enxergam a tua alma, porque ela não olha o teu rosto só, ela enxerga a tua alma, ela identifica, ela nem sabe porquê, mas ela identifica. É você que vai me ajudar, né? Você. é muito estranho, mas acontece demais. Ai, mas eu... Aí, às vezes, eu falo assim, gente, não. Aí eu começo até aquela crise, assim, não. Né? Se uma pessoa chegar e falar que teve isso, isso, aquilo, eu vou falar nada. mas não consigo, né? Acabo de largar a outra pessoa. É a tua missão, você não tem como não fazer, né? É. Porque você sabe, pode fazer, cada um dá o que tem. Se você não tivesse, você nem ia inventar, né? Mas, se a coisa vem, a mensagem vem através de você, você tem que falar. É assim mesmo. Aí, outro pequeno detalhe que eu não falei, eu falei pra você que eu escuto essa voz, né? Yasmin, e fala meu nome, sabe? Várias vezes que eu estava num momento, assim, muito assim, falei assim, quando eu subi de cargo onde eu trabalhava, eu falei, eu não vou aceitar porque é muito longe, eles me mandaram pro lugar bem longe. Eu falei, não vou aceitar. Aí, eu falei, não dá. Aí, eu fui, deitei na minha cama e comecei a falar com Deus. Deus, eu não vou aceitar, vou desistir, porque não dá. E, uma voz, aí essa voz falou, Yasmin, Yasmin, seja forte e corajosa. Aí, eu falei assim, como assim? Aí, falou Josué, aí falou na minha mente assim, Josué 1,9, Josué 1,9, parecendo aquele igual, eu falei, é um eco. Aí, quando eu abri, estava escrito, né? Seja forte e corajosa, não tem. Aí, no outro dia, eu falei assim, não, eu vou, foi difícil. Porém, eu também escuto, já escutei vozes que não são boas. É isso que eu ia te falar, que eu não, né? Não escutei só vozes boas, não. Tudo tem dois lados, né? Aí, tem que saber distinguir. Principalmente, uma vez, uma pessoa falou, a pessoa estava passando dificuldades, eu ajudei, mas eu falei assim, eu tenho que orar por essa pessoa. sentada aqui na sala da minha casa, olhando para a parede, pensando. E eu falei assim, eu vou orar, mas aí eu pensei, aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Enfim, eu já estava ajudando, conversando com essa pessoa, todos os dias, perguntando. Às vezes, meia-norte, a pessoa mandava uma mensagem, eu falava, não, você tem que fazer isso. aí eu ouvi essa voz, né? Que eu falo que é uma voz, assim, a voz que eu ouço, que é tranquila, é a do bem. A voz do mal, ela é muito brava, e debochada. Eu falo assim, debochada, porque debocha de mim. Sim. Então, eu ouvi uma voz falando assim, se você fizer isso, você vai ficar toda quebrada. Automaticamente, falando assim, se você, no caso, interceder para essa pessoa, você vai ficar arrasada. Ou seja, eles queriam dizer que eles iam fazer alguma coisa de ruim para mim. Foi uma ameaça, né? Foi. Aí eu falei assim, na hora eu falei assim, não. Aí, essa voz boa falou comigo assim, você vai pedir mais duas pessoas para te ajudar, você não vai sozinha. Então, eu chamei duas pessoas para me ajudar a pedir para aquela pessoa. Portanto, que a pessoa não estava com emprego, hoje a pessoa está trabalhando, está bem. Até o visual da pessoa está... Eu falo que ela está andando mais bonita que eu. Pois é. Isso aí me lembrou aquele sonho que você teve. Sonho não, aquela experiência que a loira disse para você, é melhor que vá outra pessoa com você. É um serviço que não pode ser feito por uma só, tem que ser feito por mais de uma, por duas, pelo menos. Quer dizer, às vezes a gente tem que somar nossas energias para poder alcançar algo mais difícil. É, como você disse assim, que todos somos um, então, um dá força para o outro. É. Eu falo assim, se uma pessoa está se sentindo muito sozinha e precisa de forças, ela, se ela confiar em uma pessoa, uma pessoa de confiança, ela pode, assim, falar, não, posso contar com essa pessoa para estar me apoiando em alguma questão, não em tudo, né, mas eu acho que esse é o símbolo, assim, maior daquela hora que eu vi, né, as três mulheres e a outra foi comigo, que é o símbolo da união, né, a união faz a força. É, tem coisas que, por nós mesmos ou por outros, a gente não pode fazer só, tem que pedir ajuda de mais pessoas. Isso é na vida material, é na vida espiritual, todos os aspectos, né? É, e eu falo, assim, a vida espiritual, ela é muito, muito, muito mais real do que essa vida, assim, humana. Com certeza. Eu acredito. Porque, outras vezes, também, minha mãe estava numa situação onde ela não conseguia emprego, estava muito difícil, e eu falei, assim, eu vou pedir a Deus, né, que faça alguma coisa por ela, e estava sentada na minha cama, assim, antes de casar, eu dormia no mesmo quarto que minha irmã mais nova. Sim. Então, na hora que eu comecei a falar, né, para Deus fazer alguma coisa por ela, para estar ajudando em casa, eu ouvi essa voz horrível, eu falo, assim, horrível, falou, assim, você é bem fraquinha, né, dessa forma, e eu ouvi, assim, claramente, e isso, minha irmã estava no celular, no quarto, e eu aqui, só eu ouvi. aí, eu fiquei, assim, o quê? Fiquei revoltada, assim, como assim? Aí, eu recebi, na hora, recebi duas mensagens, duas pessoas diferentes mandou para mim, assim, é, que, aquele, que Paulo fala, quando estou fraca, aí sou forte, duas pessoas, uma mandou um vídeo dela mesma, falando isso, e a outra só mandou o versículo, aí eu falei, não, falei, não sou fraquinha, aí eu fui, fiz isso. É, porque, veja, na hora mais fraca, é que Jesus te carrega, né? Então, você se torna mais forte. Isso. Então, eu queria só que você deixasse uma mensagem final, alguma coisa que você queira deixar diretamente para as pessoas, para a gente encerrar a nossa conversa, por enquanto, né? Porque depois a gente pode ter outras oportunidades aí para conversar. Quem sabe não vai acontecer mais coisa. Exato, é, com certeza. Às vezes parece que, ultimamente, parece que eu sinto que vai acontecer outra coisa, igual eu falando para você, eu sinto dentro de mim, né? Essas coisas. Eu sinto que vai acontecer outra coisa, mas ainda não é o tempo de acontecer. Mas outra coisa com você ou com o mundo? É, sim. É uma coisa com o mundo. Eu sinto que, né? O que vem sido trabalhado, igual aquela notícia que surgiu, falando, o dia do Senhor. Sim, sim. Pelas minhas, né? Eu tenho criado altas expectativas, né? Que vai acontecer uma mudança. E eu falo assim, espiritual para muitas pessoas. Muitas pessoas. As pessoas, a partir desse momento, vão começar, né? é isso, esse dia eu falei, que eu senti e falei. E eu sinto muito forte que as pessoas vão começar a ter experiências que vai mudar essa questão de falta de fé. Várias pessoas em todo o mundo. Sim. Eu falo porque eu tenho tido sonhos até questões de Estados Unidos. eu tenho sonhado muito com uma questão assim, Flórida, esses outros países, porque eles vão ter experiências para aumentar a sua fé. pessoas que não têm fé vão começar a acontecer coisas que vai tirar essa dúvida. Eu sinto isso muito forte. Que assim seja, né? Porque todos nós precisamos. Imagina, se todo mundo tivesse a experiência que você teve, né? Eu queria que todos tivessem. Aí, o mundo mudava, né? Então, é provável que vai acontecer alguma coisa grande que faça com que muita gente viva essa experiência em conjunto, coletiva, mas com efeitos individuais, né? Isso. É isso que eu sinto. Eu sinto muito forte. Portanto, que isso foi falado para mim uma data. É isso as coisas assim, né? Eu não eu não fico falando muito porque às vezes eu falo assim, não. Mas eu sinto que é uma verdade porque começou em abril. Me foi falado que começou em abril uma mudança global. Sim. Sobre novas experiências para várias pessoas. E vai aumentar a fé de muitas pessoas. E começou desde o dia 16 de abril. Mas no dia 30, no dia 30 foi quando realmente foi aberto essas experiências para essas pessoas. Estava anotando aqui as datas. 16 de abril, 30 de abril, para meditar sobre elas. Dia 30. Dia 30 aconteceu uma situação comigo onde que foi confirmada essa questão. Portanto, que um grupo enorme de pessoas conversou comigo e falou que está tendo várias experiências diferentes. E várias pessoas, pessoas que nem acreditam muito no espiritual, às vezes, pessoa que nem consegue se abrir, chega para mim e fala, olha, eu sonhei se isso aconteceu isso e isso. Aí, dentro de mim, algo fala, que é a confirmação das mudanças que vão acontecer. Mas quem não se importar, não vai sentir que aconteceu nada. Tem que, de certa forma, ter um interesse naquilo, buscar. Buscar e achar. Então, essa é a minha mensagem. Só uma mensagem, assim, pode estar focada, igual eu falo, às vezes eu falo as coisas assim, não é da minha cabeça, mas é focada em algumas pessoas que podem estar ouvindo, que vão estar ouvindo. Confie mais, tenha mais fé, você não está sozinho, mesmo que pareça, mesmo que tudo, tudo pareça estar assim, de cabeça para baixo, dizendo que não vai, parecendo, não vai acontecer algo bom para você, não acredite somente no que você vê, esteja além do que você vê. Por quê? Porque tem, eu acredito em Deus, que ele ama você incondicionalmente, mas eu falo assim, é um amor inexplicável, não é com sua mãe, o seu pai, a pessoa, pensa na pessoa que mais te ama, não é como isso, é muito além, é inexplicável, então, confie que ele pode cuidar de você. Ok, Yasmin, esse teu nome é tão bonito, não é? É o nome de uma flor, não é Yasmin? Meu pai escolheu. Pois é, muito obrigado, então, pela tua luz, obrigado por essa tua luz ter brilhado para a gente hoje. Obrigada a você. Então, fica na paz, nesse final de semana, e sempre, para você e para todos que estão nos ouvindo agora. Você também, muitas bênçãos para você, obrigado pela oportunidade, espero que alcance quem precisa ser alcançado. Amém.